E me dá um sacode, e quatro paredes sabe como é, homem pra mim é assim, se você não tem o seu, é emprestado de outra mulher, me bate o bichinho, me aperta e morre, me faz o carinho, me faz o carinho, me dá um sacode, me dá um sacode, e quatro paredes sabe como é, homem pra mim é assim, se você não tem o seu, é emprestado de outra e me dá um sacode, me dá um sacode, e quatro paredes sabe como é, homem pra mim é Grapeza 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 Sangue Grapeza Grapeza Venha na pedra, venha na academia, se tudo quer ficar Venha na bordo, venha na bordo, venha na c старai Venha na bordo, venha na coitza, venha na你看 Venha na fita, venha na praia, venha na biba Venha na loja Venha na chin inquiry Venha na pedra, venha na boca Atenção meninas, e aí, aí, você tá gostando? Você tá gostando? Tá gostando? Então senta rebolando Tá gostando? Tá gostando? Essa aqui eu fiz tanto, minha novinha tão dançando Senta, senta rebolando Senta, senta rebolando Senta, senta rebolando E diz pra mim que tá gostando Senta, senta rebolando Diz pra mim que tá gostando Tá gostar, gostar, gostando Tá gostar, gostar, gostar Tá gostar, gostar, gostar Tá gostar, gostar, gostar Nós é luxo, o resto é lixo Nós é luxo, o resto é lixo A paz, 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 Obrigado.